Salve, salve rapaziada, diretamente da Casa da Japinha, daqui a pouquinho a gente vai estar na nossa jornada partindo para o Murumbi, deve ser umas 3, 3 e meia da tarde, já estamos de boa, já sabadão, vejo vocês a caminho do Murumba. Eita! Partiu? Partiu pra onde? A gente mal tá andando, mal chegou em Pinheiros, a Japinha já tá reclamando de que eu tô acelerando ela, já tá reclamando de que eu tô correndo, olha lá, foge de mim não, viu? Foge de mim não. Já tá reclamando de tudo, daqui a pouquinho no Murumba. Para de ser mentindo. Como é que é? Para de quê? Para de ser mentindo. Eu tô mentindo, você não tá... Peraí, vem pra cá, minha vida. Fica direito. Tô te acelerando não, meu amor? Tá bom. Tô acelerando? Não tô acelerando, é mentira, mentira. Vamos falar que eu tenho maus-tratos com japoneses. Maus-tratos com asiáticos. Por incrível que pareça, devem ser 5 e 10, 5 e 15. A gente não tá uma vírgula atrasado, o jogo é só às 19. Né, Japinha? Ninguém tem que correr. Já ofereceram uma camisa rosa do São Paulo para a Japinha. Infelizmente, ela não quis. Mas quem sabe até o final do dia ela não queira, né, rapaziada? Se liga aí no ambiente. Camisa verdeira, camisa muito contigo. Duas palavrinhas. Cheguemo. Olha, pra quem tá vendo aí o campo bonitinho, grama boa, o Igor Vinícius tropeçar nela. Não, brincadeira. O Jário poupou uma galera, poupou uma galera. Vocês vão ver minha cabeça cortada mesmo, senão vocês não me escutam. Vai assim mesmo. Quem que vai hoje, Japinha? Se já tinha saído da página da escalação, né? Foi ver os negócios de anime dela. Vai de Thiago Couto, vai com Rafinha na direita. Vai poupar o Gabriel Neves pra colocar, pra deixar o Pablo Maia. Daqui a pouquinho vai sair a escalação também pra, aqui no estádio. E vamos pra chapuletar o Goiás. Chapuletar o Goiás. Todo o carinho da galera pro Tadeu. Vai catar nada hoje, hein? Rapaziada, longe de mim você... Como é que fala quando a pessoa é supersticioso? Supersticioso. Longe de mim ser supersticioso. Mas a gente tá praticamente no mesmo ângulo que a gente assistiu São Paulo Internacional, que tem vídeo no canal também. Curiosidade que não afeta em nada, não afeta ninguém. Hoje é contra o Goiás. Mas só curiosidade. Não que a gente seja supersticioso, mas sentamos exatamente no mesmo lugar. Praticamente daqui a gente viu o gol do Sara contra o Inter também. Daqui a pouquinho, só vamos dar chapuletada no Goiás. Apoio aí ao Thiago Couto. Vai pegar tudo hoje. Vamos, Diego! Apoio aí ao Thiago Couto. Apoio aí ao Thiago Couto. Apoio aí ao Thiago Couto. Vamos, Diego! Apoio aí ao Thiago Couto. Apoio aí ao Thiago Couto. Olha como lotou Olha como lotou Você tá maluco Desgraça, mas vamos que dá Tá esquisito, mas vamos Ele sempre ele, caralho Galere, caralho Galere, galere Empatou, caralho Vamos Virou rápido, virou rápido Vamos O De Bruyne do Murumbi vira 2x1 2x1, Japinha Mas que caralho, mas vamos lá Vamos lá que dá pra fazer o terceiro Vamos que dá, vamos que dá Só pra ver o lance, não é pra ver a novela, caralho Foi pro VAR Final do primeiro tempo, ele foi ver o VAR com a vez da turno de São Paulo Finalzinho do primeiro tempo, o árbitro vai ver o VAR Dá, dá um zoom Chamando um zoom e dá um close O que que ele vai dar, o que que ele vai dar É, caralho Deu pênalti, deu pênalti É pênalti Vamos, Luciano Vamos, Luciano Caralho, Luciano Nunca mais eu filmo o pênalti Vai tomar no cu Né, Japinha Primeiro tempo, mediano São Paulo flertou Pera aí que eu Caralho, eu corto minha cabeça São Paulo flertou com perigo Luciano perdeu um pênalti, mas erra quem bate Luizão muito afobado Diego Costa também, bater no cabeça O Wellington no manhaca, desgraçada O Rodrigo Néstor fez o muito importante Vamos ver o que o segundo tempo nos aguarda Vamos 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 Vamos, Patrick Boa Virou, caralho Para quem não sabe 40 do segundo tempo É o horário oficial Que está liberado Fazer cera Pode segurar Se estiver vencendo Não precisa ter pressa não, Thiago Couto Vai na manha Vai na maciota Tranquilidade Inferno Agora vai sentir tudo, né O arrombado Vai sentir tudo, né Agora é putaria, né Até os 40 e pouco São Paulo vencia 45, 44 Vencia Do Goiás Toma um gol bobo Um empate bobo Um jogo que o Patrick faz o gol de cabeça Faz o terceiro para o 3x2 No comecinho do segundo tempo Dá para ter feito o quarto Quinto Empilhado Quem sabe O Goiás parou Já apresenta perigo no segundo tempo São Paulo gosta de flertar com o perigo Que cedeu Um contra-ataque para o Goiás O segundo tempo inteiro O contra-ataque do gol Mais dois pontos aí Que ficam pelo caminho Ganhou só um ponto hoje Mais dois pontos Que ficam pelo caminho Que vão fazer falta Agora começa a flertar com o perigo Começa a dar Começa a dar uma zica Quer focar nas copas? Foca nas copas Mas entrou com boa parte do time titular hoje Tirando o Luizão Tiago Contra Que todo mundo já sabia Então assim Tem que parar Parar de ramelar É só isso Parar de ramelar Mas está demorando Já acabou o primeiro turno praticamente Parar de ramelar Remelar é foda né Mas enfim Empate frustrante Todo mundo aqui Feliz pra caramba Até os 45 Empate frustrante Que frustra todos nós né Frustração é a palavra Vamos definir isso aí Vai ter aí eu e a Japinha Comendo um pernilzão aí Nos arredores do Murumbi Mas a palavra final é essa Senhoras e senhores É nós Está pago A gente coloca quantos a gente quiser O preço do jeito que a gente quiser E continua lindo Chegou aquele momento Que todo namorado gosta Que a namorada vir e fala Que quer o resto do meu lanche Comenta aí se você não faz a mesma coisa Com a sua mulher É o que teve pra hoje Empate contra a desgraça do Goiás Bora comer um dog Tomar uma quem sabe Né E vamos né Quinta-feira tem mais Quinta-feira tem América Ok Bando 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 Obrigado.